Você que nos acompanha sabe com certeza do caso da Marielle, uma jovem aqui do município de Sara, aqui bem próximo à Polícia Militar Rodoviária do bairro Liri. Enfim, ela precisa, ela tem uma fibrose cística, uma doença pulmonar que necessita de um medicamento que para comprar esse medicamento é um valor aproximado a 20 mil reais que só tem na Argentina. Então, é uma questão muito grande, você já ouviu a gente falar dela aqui, ela conseguiu, graças à sua ajuda, de você que está em casa, comprar remédios para uns dois meses. A Leci, a mãe dela aqui, vai me confirmar em seguida se foi tudo isso. Leci, eu lembro de um vídeo que ela mandou, que ela disse, ó, já estou tomando remédio e já me sinto melhor, né? Só que o remédio acabou ontem. Acabou. Os dois primeiros meses a gente conseguiu, né? Com a vaquinha, com a gente fez e tudo mais. Agora, o terceiro mês, a gente teve até que, né? Arcar com um pouco, porque não foi o suficiente, né? Que é uma medicação muito cara. E aí, ontem caiu, acabou, né? Essa terceira, esse é o terceiro tratamento dela. Agora, provável que vai ficar um mês, né? Sem, até a gente ver se consegue novamente. Até então, nós temos, vendo se fazemos um bingo agora, um mês de agosto, e abrimos mais uma vaquinha agora, ontem, né? Para ver se a gente consegue arrecadar mais, para poder continuar com esse tratamento dela. Que é uma medicação muito cara. Estava 24 mil e baixou agora para... Então, esse mês a gente ficou sabendo que foi para 19 mil. Ou melhor ainda. Pois é, tirando, 19 mil o valor, né? Só que como tem que buscar na Argentina, tu tem que arcar também com o gasto da gasolina, da ida para lá, né? É verdade. Eu fiquei feliz, obrigado, Leice. Deixa eu falar um pouco com a Marielle. A Marielle está por aqui. A gente chegou, ela estava carimbando atrás, confirmado, para dizer que o bingo realmente era dela, né? O bingo era verdadeiramente em relação a ela. Marielle, conta para a gente qual foi a diferença, né? Qual foi a diferença de antes do remédio para depois do remédio. Bom, eu consegui caminhar, uma coisa que eu não conseguia fazer já há anos. Eu consegui engordar também, que é uma coisa que eu demoro muito para ganhar peso. E a tosse, assim, tipo, diminuiu bastante. Coisa que eu ficava assim, o tempo todo, dando crise de tosse, falta de ar. Eu saí do oxigênio, porque eu estava usando já o tempo todo. Ela conseguiu fazer bastante coisa. E aí, quando você viu que estava acabando, bate aquela preocupação de novo. Vou ter que lutar mais um mês. É, aí a gente começa a correr mais ainda atrás das coisas, para conseguir comprar mais cacho. Esse bingo aí, como é que vai funcionar aí, que vai ter esse bingo aí? Vai ser no dia, lá pelo 20 de agosto, mais ou menos. Vocês já estão se organizando, né? É, aí vai ter os prêmios, né? Premiação normal. A comida aí vai ser no salão da igreja, né? Ah, no bairro Lire mesmo. Uhum. Bairro Lire, em Isara. Tá bom, eu vejo que ela está bem melhor. A última vez que nós estivemos aqui, ela tinha dificuldade. A gente tinha que parar a entrevista para ela tossir. E isso não aconteceu dessa vez. Então, Marielle, mais uma vez a gente está aí para tentar ajudar, pelo menos arrecadar. Ah, a vaquinha vai estar na tela e as pessoas vão poder te ajudar. Eu queria que você, então, olhando para a câmera, falasse com o público, telespectador, a respeito disso, pedindo para que eles ajudem. Vai lá, Marielle, agora é contigo. Se eu puder estar ajudando, eu vou agradecer. No meu Instagram tem o pix da vaquinha, o link da vaquinha. E quem quiser vir participar do bingo também será muito bem-vindo. Obrigado, Marielle. Só que tem uma outra questão que você de casa ainda não sabia. A gente falou sobre uma questão judicial aqui da família. E eles ganharam, enfim, essa questão judicial. Lacy, só que não é bem assim. Ah, ganhei hoje, amanhã tem um remédio. A preocupação de vocês agora é esse mês e, quem sabe, até o próximo. É isso aí, a gente não sabe quando que vai chegar realmente, né? Tudo vai depender lá deles, né? Aí, nesse tempo, a gente vai ter que se virar, né? Tentando ver se, de alguma forma, não parar esse medicamento muito tempo. Tem que... O que você viu de diferença nela, depois do medicamento, como mãe? Ah, Marielle, em tudo, né? Tá caminhando ali pelo bairro, tá outra pessoa, né? Não parece aquela Marielle que tava ali no oxigênio. Ela, em todas as formas, né? Certo. O peso, tudo. De quantos pra quantos ali ela já ganhou uns quilos? Ah, deu de... 33 pra uns 40? 40, acho que uns... 4, 5 quilos, mais ou menos. Mais ou menos 4 a 5 quilos. Então, ela conseguiu, então... Tá bem, né? Às vezes, acorda de madrugada pra comer, coisa que ela não fazia isso, negava comida direto. Agora, tá dando até prejuízo pro pai, né, Marielle? Mas é assim que é bom. Era isso que a gente queria, né? Inclusive, é... Caramba. É José, não é o nome dele? É José. Inclusive, o José, a gente nunca encontra ele aqui, porque ele tá sempre trabalhando e na correria aí atrás dela, né? Muito preocupado também. Muito preocupado com esse tratamento dela, porque esse mês ela já vai ficar sem, né? E tá ali fazendo de tudo pra, né, pra ver se a gente consegue, né, não parar, né? Muito tempo, que nem se agora ela parou, né? Sabe lá, Deus queira que o mês que vem a gente consiga comprar, né? Com esse bingo, com mais uma economia que a gente vai fazendo, porque não é fácil. Obrigado, Leci, mais uma vez. Então, é isso. Você já tem o link da vaquinha aqui na tela e também no Instagram dela. Quem quiser te achar no Instagram faz como, Marielle? É só procurar Marielle Mon ou tem o Marielle Mon FC, que é a conta da fibrose que eu tenho. É bem fácil. O Marielle Mon é um pouquinho... É com dois L e um Y ainda, porque não é o Marielle normal que eu botei. Ah, entendi. Tem dois Ls. Marielle Mon. Mon. Tá certo, então. Quem puder ajudar, a Marielle agradece. Porque eles ganharam na justiça, gente. Mas o que é preciso é exatamente que nesse período, até que não venha, até que não se venha esse medicamento novamente, a mãe dela tá preocupada, o pai dela tá preocupado, a irmã dela que tá aqui não quis aparecer tá preocupada, ela tá preocupada também. Nós estamos preocupados. Porque a gente sabe da história dela e da necessidade do remédio. Eu já vejo ela uma outra pessoa realmente aqui. Isso que o remédio acabou ontem. Então, se já tiver esse valor de 19 mil, 19, 20 mil reais pela vaquinha, qualquer contribuição que você der, qualquer contribuição que você der, o que faltar, eles se viram. Não é isso que eles estão pedindo. O que faltar, faltou 2 mil reais. Beleza, a gente vai, pede o empréstimo. Se vira. A família se vira. É que é um valor muito grande pra estar todo mês dando. Então, o que você puder ajudar, a gente fica agradecido mais uma vez. Estamos passando de novo também o Pix, a vaquinha, telefone de contato, pra quem quiser conhecer mais da história dela, ela tá à disposição. Enfim, o Linha Verdade, mais uma vez, tentando ajudar aqui a quem precisa, dessa vez aqui no município de Sara, a Marielle, que quer viver por bastante tempo e respirando muito bem.